O kit ainda tem possibilidade de ser lançado? Ainda não sabemos disso, mas será que a equipe do Brawl Stars nos deu mais dicas? Vem comigo que você vai entender essa história melhor. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e pra você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Lucas. Como eu disse no início do vídeo, nós vamos falar sobre o kit, sim, o suposto Brawler gato. E se eu te falar que ele ainda tem chance de vir ao jogo? É, pois é, ele tem, e eu vou te explicar isso agora. Como sabemos até agora, a primeira aparição do kit foi em uma foto que o Brawl Stars postou, onde tinha a Shelly do lado de fora de sua casa, e no lado de dentro temos várias menções a gatos, como brinquedos, um pote de comida e marcas de patas no chão. A segunda imagem onde eles citam o kit foi na imagem da Bibi rebatendo uma pokebola, e nessa foto podemos perceber que na placa de fundo tem uma frase, e nessa frase está escrito, onde está o kit, sendo uma brincadeira feita pela equipe do Brawl Stars, já que todos estavam perguntando sobre o kit. Outra menção ao kit foi em uma imagem onde o colete estava deitado em vários brinquedos dos Brawlers, e em uma caixa está o mesmo símbolo que há nas costas do curvo, um gato ao lado do desenho da Shelly, e essas foram as últimas coisas que nos mostraram alguma relação ao kit, pelo menos até um tempo atrás. Uma coisa que alguns de vocês podem não ter notado, e outros sim, é que no colete do Squeaky há vários broches, e esses broches seriam um osso, um gato, uma gota de água e uma bolinha amarela com um sorriso. Como sabemos, a nova atualização do Brawl Stars tem a ver com água, e o segundo novo Brawler, Grif, tem moedas douradas com sorrisos, diferente das moedas normais que temos no jogo. E se vocês lembram do colete do Squeaky, ele tem uma gota d'água e uma bolinha amarela, que na verdade é uma moeda, fazendo referência ao Grif. Ou seja, se no colete do Squeaky temos uma gota d'água e uma moeda que logo depois vieram ao jogo, é possível que aquele gato também venha. Sem contar que ele também possui um lenço no pescoço igual o de Shelly. Então meus amigos, vocês que estavam ansiosos pela chegada do Kit, não se preocupem, ele ainda pode chegar. É galera, será que ele vai vir pro jogo? Comenta aí o que você acha sobre isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilhem ele, se inscrevam e deixem o like, porque isso nos ajuda bastante e nos deixa motivados a continuar trazendo vídeos legais como esse pra você. Eu vou indo nessa e até a próxima.